E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre armazenamento em nuvem, os principais serviços, as diferenças entre eles, os seus preços na data de hoje, a gente vai comparar qual será o melhor armazenamento em nuvem pessoal e as diferenças entre eles. O mais conhecido de todos aí que é o Google Drive, provavelmente a maioria das pessoas utiliza o Google Drive para salvar os seus arquivos, fotos, fazer backup do seu smartphone, então acaba optando utilizar o Google justamente porque já está tudo ali na sua conta Google, é bem mais simples, você já tem tudo configurado ali, a maioria dos Android já vem com aplicativos instalados, então você não precisa fazer muita coisa, pessoal. Então o Google Drive dispensa até a gente falar muito sobre ele, né? Vamos comparar aqui os preços, né pessoal? Os preços vamos comparar sempre por ano, né pessoal? Vamos imaginar que você queira assinar um ano de serviço, vamos ver o que é mais vantajoso, pessoal. Vamos falar aqui primeiro do Google Drive e do OneDrive e depois a gente vai falar de armazenamentos que tem criptografia de zero conhecimento, né? A gente já vai falar mais sobre isso. Bom, Google Drive aqui, a gente tem aqui o plano gratuito de 15 GB, o básico aqui de 100 GB, o padrão e o Premium. Então temos aí preços de R$70 por ano, R$99 por ano e R$349 por ano para você ter 2 TB, né? Se você for assinar por mês, fica um pouquinho mais caro. R$7 por mês o 100 GB, R$10 por mês o de 200 GB. Talvez você não precise disso tudo, mas esses são os preços aqui do Google Drive. Nada muito a falar, né? Você pode compartilhar com até várias pessoas isso aqui que você assinou, que agora se chama o Google One, né? Não é mais o Google Drive, é aqui que você contrata armazenamento do Google. É um serviço muito simples de ser utilizado, é bem facinho, a maioria já está bem familiarizado com esses serviços do Google, né, pessoal? Vamos falar aqui um pouquinho do OneDrive, que é da Microsoft, mas é bem parecido aqui com o Google Drive, né? A gente tem aqui o plano anual que sai a R$119 por ano ou R$12 por mês para você ter aqui, se eu não me engano, é 100 GB aqui nesse plano aqui de stand-alone, né? Se você assinar o Office, você ganha mais armazenamento, olha só, 1 TB, 6 TB de armazenamento, você pode compartilhar aqui no plano mais caro, mas se você quiser assinar somente o OneDrive para você salvar esses arquivos, tem aqui esse plano que é de R$12 por mês, né? Com 100 GB de armazenamento em nuvem. Então é bem parecido aqui com o Google Drive, né? Os Galaxy da vida normalmente até vem com o OneDrive instalado, né? Então também é para quem tem e-mail, dotlook fica mais fácil, né? Hotmail já tem uma conta no Google Drive, também tem um espacinho gratuito. Mas então aqui, esses são os dois principais serviços que a gente conhece aí, Google Drive e Microsoft, né? Privacidade a gente sabe que é um pouco delicado. Se você salva muitas coisas, muitos documentos pessoais, fotos de família, saiba que tanto a Microsoft quanto o Google, você pode dar uma pesquisada mais sobre isso, sobre a privacidade ali das informações que vocês salvam. Todos esses dois serviços aqui não tem a criptografia de ponta a ponta, né? Uma criptografia que eles não têm a chave dos seus arquivos. Então, teoricamente, eles podem ter acesso aos seus arquivos. Tanto que se você esquecer a senha da sua conta, eles conseguem recuperar para você, porque eles armazenam a sua chave criptográfica ali da sua conta. Então, pessoal, todos esses dois serviços são muito semelhantes. Agora vamos falar de serviços mais seguros, serviços que tem uma espécie de cofre, né? Vamos aqui no Privacy Tools e a gente tem alguns serviços aqui que eu queria mostrar para vocês. Tem o NordLocker, que inclusive é da NordVPN. Eu já falei muito aqui da NordVPN no canal, você assinando a NordVPN, você pegando um plano mais completo, você consegue economizar bastante, além de você ter VPN, você pode ter gerenciador de senhas, você pode ter armazenamento em nuvem. A gente tem aqui o Mega, tem o Protron Drive, tem o Nextcloud, que eu não coloquei aqui no vídeo, mas tem o Filem, que inclusive eu já deixei cupons aí para vocês ganharem mais 10 GB. Então, quem pegou cupom aí na época que eu deixei o link, conseguiu 20 GB de graça aqui no Filem. Então, vamos falar aqui um pouquinho de cada um deles, né? O NordLocker, que é da NordVPN, hoje você consegue comprar ele sozinho, né? Sem assinar VPN. Se você não quer assinar VPN, não quer gerenciador de senha, você consegue assinar somente o NordLocker. O NordLocker, ele tem aqui o que se chama de criptografia de zero conhecimento, ou seja, tudo que você envia para cá é criptografado na sua máquina para depois ir para a internet e ser armazenado. Então, você tem a sua chave. A chave pertence a você. Isso quer dizer que os seus arquivos também pertencem a você. Eles não conseguiriam recuperar os arquivos para você. Por isso que é muito importante você sempre ter a sua senha salva, porque aquilo ali está tão seguro que nem eles mesmos vão conseguir recuperar os arquivos para você. Então, se você tem documentos sensíveis, procure um serviço que tenha criptografia de zero conhecimento. Então, pessoal, aqui no NordLocker a gente tem um plano free com 3 GB, que é gratuito. Tem aqui o de 500 GB, que você vai estar pagando 10,90 por mês para ter 500 GB de armazenamento. E um armazenamento que é basicamente um cofre com a criptografia de ponta a ponta. Então, realmente, 500 GB em comparação ao Google Drive e One Drive pagando 11 reais por mês realmente vale muito a pena se você precisa de bastante espaço. Tem um plano aqui de 25,90 por mês que é de 2 TB. Coisa pra caramba. Eu não imagino que você tenha tanta coisa pra salvar, sim. Mas eu acredito que o plano de 500 GB do NordLocker é muito interessante, comparando aqui com os preços do Google Drive. Olha só, 10 reais você teria 200 GB. Aqui no 365 você está pagando 119 GB para ter 100 GB só. Então, o NordLocker está oferecendo aí 500 GB, uma boa opção. Além dele, a gente tem aqui o Mega. O Mega, pessoal, é um pouco delicado porque ele já entrou em algumas polêmicas aí no passado, né? O site já foi tirado do ar há muito tempo. É um pouco questionável quanto é seguro o Mega, apesar de o Mega ter, sim, a criptografia de zero conhecimento. É aquela criptografia que eles não conseguem ver os seus arquivos. Então, sim, o Mega te dá 20 GB gratuitamente, mas o Mega você precisa fazer umas conquistas lá pra você conseguir mais espaço. E o Mega tem um detalhe também, pessoal. O Mega tem cota de transferência. Então, se você precisa baixar muito seus arquivos e enviar muita coisa, você excede essa cota de transferência. Então, isso aí é um pouco delicado. Provavelmente, se você tentou baixar alguma coisa do Mega, você já se esbarrou por essa limitação aí. Então, aqui, pra você ter 2 TB de armazenamento no Mega, que você vai ter 55 reais por mês, né? O mais baratinho aqui, com 400 GB, sai 27 e 48. Então, esse aqui é o pagamento individual, pagamento anual. Você consegue aqui economizar um pouco mais, mas mesmo assim é um pouco mais salgado que o Mega, né? Então, vamos pro próximo, que é o Proton Drive, né? O Proton Drive, que é da Proton VPN. E o Proton Drive também tem armazenamento, criptografia de ponta a ponta. Seus arquivos também vão estar seguros. Você vai estar pagando aí equivalente a 4 euros por mês no de 200 GB e aqui 10 euros por mês no plano de 500 GB, tá, pessoal? Quanto que sairia isso? Quanto que tá o euro? Nem sei, pessoal. 54 reais por mês pra você ter aqui, então, 500 GB, tá, pessoal? 54. É, rapazes, o negócio aqui não é muito barato, não. De 200 GB tá saindo aqui a 4 euros. 21 reais pra você ter 200 GB aqui no Proton Drive. Também é um armazenamento extremamente seguro, mas eu acho o preço um pouco salgado. Se a gente comparar com a NordVPN, que oferece aqui 500 GB, né? Eu acho que acredito que ninguém bate ela aqui em preço. A gente tem também aqui o Ice Drive. O Ice Drive também é bem conhecido, mas ele é um serviço que aqui no Brasil não é muito popular, né, pessoal? O site deles aqui também tá tudo em inglês e isso acaba dificultando um pouco. E também ele tem a criptografia, que é a criptografia do lado do cliente, né? A criptografia de zero conhecimento também. O seu PC criptografa tudo antes de enviar pro servidor. Então, vamos dar uma olhada aqui nos preços. Eu não sei se tem preço aqui no site. Deixa eu ver. Ué, tinha que ter preço aqui, teoricamente. Eles nem colocaram preço aqui. É um aplicativo bem bonitinho, olha só, pessoal. Te dá 10 GB free aqui, mas aqui tá bem escondido aqui os preços. Se você pagar por ano, você tá pagando aqui por 150 GB, você tá pagando 1 dólar de 67 por mês, né? 20 dólares por ano para ter 150 GB de armazenamento. 20 dólares por ano vai dar aí uns 100 reais por ano, talvez. Não é isso, pessoal? É, eu acho que é isso aí. O dólar tá 5 reais. Deixa eu só pesquisar aqui no Google pra gente confirmar. É, 100 reais, pessoal. 100 reais você vai tá pagando por 150 GB. Dobrou aqui o valor para você ter 1 TB de armazenamento. Então, pessoal, também é uma opção legal para você salvar os seus arquivos, que também tem essa criptografia, que os serviços mais comuns como o Google Drive e o cliente. Lifetime, né? Você compra para a sua vida inteira. Porém, aqui no eCloud, existe o serviço com a criptografia de zero conhecimento, no qual você tem acesso à sua chave, porém, ela é um serviço à parte. Não são todos os planos que vai ter essa criptografia de conhecimento zero, né? Criptografia do lado do cliente. Então, se você tá procurando segurança, você tem que procurar por isso aqui, pessoal. Então, ele não são todos os planos que tem essa criptografia. Vamos dar uma olhada aqui nos planos normais. Olha só, os planos anuais. 50 dólares para ter 500 GB no plano anual. É óbvio que você vai ter que pagar isso aqui de uma vez. E de 2 TB tá saindo a 100 dólares. Mas tem os planos aqui Lifetime, né? Para a sua vida toda. Você pode pagar 200 dólares para ter 500 GB para a vida inteira. É um pouco complicado isso aqui, né, pessoal? A gente não sabe até quando o serviço vai estar disponível. Vai que amanhã esse site deixa de existir. Então, eu tenho um pouco de pé atrás com planos desse tipo aqui. Porém, já é uma empresa que existe há bastante tempo. Então, eu não acredito que vai deixar de existir num futuro próximo, mas é bom você sempre ficar ligado nisso. Uma outra opção para você. Embora que a criptografia seja opcional, você tem que assinar um plano aqui com essa criptografia para que os seus dados estejam mais seguros. E por último aqui, pessoal, tem o Filen, que inclusive eu já falei sobre ele aqui no canal. Quem conseguiu pegar o cupom ganhou 20 GB de graça para sempre. O Filen é uma empresa muito nova, pessoal, que apesar de ter toda uma segurança, eles são novos no mercado e eles têm toda a sua infraestrutura. Então, eles não armazenam nada na Amazon, nada no Google. Eles têm os próprios servidores deles. Então, é uma empresa ainda muito nova. A gente tem que ter um certo cuidado. Porém, é uma empresa que tem por premissa a segurança. Ela também tem a criptografia de ponta a ponta para qualquer plano. Porém, é uma empresa muito nova ainda, embora esteja sendo bem avaliada. Então, a gente tem aqui nos planos mensais 2 euros por 200 GB, 4 euros para 500 e 9 euros para 2 TB. Lifetime, tem alguns planos aqui também para a vida inteira que você pode assinar. Olha só, 55 euros para 200 GB e aí por aí vai, pessoal. Dá para ver que é um pouco mais salgado e são planos para a vida toda enquanto o serviço existir. Então, o que eu queria falar aqui para vocês, pessoal, é justamente mostrar todas essas opções que vocês têm e as diferenças entre elas. Todos esses serviços aqui que eu falei. A NordLocker, a gente tem o Mega, o ProtonDrive, o IceDrive, o PicCloud com a ressalva da criptografia não separa todos os planos e o Filing. Todos esses serviços têm a criptografia de zero conhecimento no qual você tem acesso às chaves e só você vai ter acesso aos seus arquivos. Falando de Google Drive, não. E OneDrive também não. Embora o OneDrive você também consiga criar um cofre lá, pessoal, para você colocar os seus arquivos. Você precisa criar isso lá dentro do OneDrive para você colocar os seus arquivos de forma criptografada. Então, o que a gente pode tirar de lição aqui? Se você quer algo mais seguro para os seus arquivos, procure por criptografia de ponta a ponta. Procure por serviços que são mais conhecidos aí no mercado. São serviços que existem há mais tempo. Muito cuidado com esses serviços que a gente vê na Play Store, que te coloca lá um tera para você utilizar de graça. Esse tipo de coisa que você não sabe de onde veio essa empresa e nem porque ela dá tanto armazenamento de graça. Ou seja, se você é de graça, quer dizer que o produto é você, meu amigo, e seus dados e o que você coloca lá. Então, eu acho que queria mostrar justamente aqui essas diferenças e as diversas opções que você tem aí no mercado. Cabe a você pesquisar e testar. Bom, pessoal, existem serviços também de backup que são diferentes desses aqui. Eu posso até fazer um vídeo mais para frente, que o backup é um pouco diferente de armazenamento em nuvem. É um pouco diferente de sincronia de arquivos. O backup armazena versões. Então, é diferente. Tem serviços realmente de backup. De repente, a gente pode falar mais para frente, mas como é mais comum as pessoas utilizarem armazenamento em nuvem, resolver fazer esse vídeo aqui para vocês mostrando todas as opções que você tem para armazenar os seus arquivos aí com segurança. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.